Bem-vindos, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo no canal do Nen de Sankseya Awake e hoje vamos falar sobre a publicação de hoje do Sankseya Cox, que é a página oficial do Facebook que fala sobre o Sankseya Global. Então vamos lá, queridos santos, para o conteúdo recente do jogo, nós, as vozes dos jogadores, e aqui estão as respostas para as perguntas mais frequentes. 1. Banner de seio de pano em vez de banner de poseidon? Nossas escolhas de banner são baseadas na sugestão dos desenvolvedores, experiência de operação, aprendendo com outras versões. Então eles avaliaram algumas situações que aconteceram nos outros servidores, que são o Sankseya e o chinês, e aí eles julgaram que é mais interessante adiar o banner do Poseidon e adiantar o banner do Seiya Divino. Não é especificado o motivo, mas eles informaram que, de acordo com as outras experiências, foi melhor fazer essa alteração. Continuando, de acordo com a história, o Seiya Divino deve ser lançado no capítulo de Hags, Shion e Do, deve ser liberado no capítulo de Hags. Mas eu já fiz um vídeo aqui a respeito sobre isso, e eu sei que eles não seguem a cronologia do desenho. Se vocês ainda não viram, fica aí essas sugestões de capas aí para vocês visualizarem depois, caso vocês tenham interesse. E queremos que o Poseidon seja o banner de Natal para os outros jogadores obter mais benefícios do evento de Natal. Aqui eles já deram spoiler para a próxima semana, vai ser o banner de Poseidon. Obviamente o Poseidon deve vir com outro banner, tá certo? Vai ser um banner duplo durante as próximas duas semanas. E aqui eles estão dizendo que vai ter benefícios do evento de Natal. Para eles focarem em benefícios do evento de Natal, eu criei uma expectativa que deve ser melhor do que os últimos eventos que nós estamos tendo, né? Que, cá pra gente, os duas últimas semanas, os eventos foram bem fraquinhos mesmo. O do Seiya Divino não teve nenhum modo história para nós termos recompensas adicionais. Mas continuando aqui, o banner de Poseidon. O Poseidon será lançado no Natal. A fim de proporcionar uma melhor experiência de jogo, decidimos que o banner de Poseidon vai durar duas semanas. Ou seja, Natal e Ano Novo. E aqui eles já divulgam as taxas, tá? Eu não sabia qual era a taxa de classe A, agora nós já temos acesso. O SS é 0,16% mais alto que um S Santo. No caso aqui é porque eu já fiz o cálculo de como fazer os cálculos para tirar um S. Eu fiz um vídeo, bem nos meus primeiros vídeos, ensinando a calcular a probabilidade de você conseguir um S que você deseja. E se eu não me engano, lá era aproximadamente 0,6% que deu na época, né? Aqui eles estão falando que é mais fácil conseguir o Poseidon do que você conseguir aquele cavaleiro mesmo que você deseja. Ah, eu tô querendo muito o Mu, eu quero um Mu pra minha conta. É mais fácil conseguir um Poseidon do que conseguir um Mu. Mas no geral, a gente vai conseguir muito mais S que a gente não vai querer do que o Poseidon. Essa é a realidade. Então a taxa dele é de 0,16%. É aproximadamente aí um pouquinho mais de 600 invocações, matematicamente falando, pra você conseguir um Poseidon pra eu jogar a realidade aí na sua face. A taxa de S é 2,3%, pra quem não sabe, tá? Então a cada 50 invocações a gente tem uma chance aí de conseguir um S. Isso é matematicamente falando, né? Mas como aqui é probabilidade, pode vir mais ou pode vir menos. Mas essa seria a média. O classe A, que eu não sabia, é 20%. Então toda vez que a gente joga 10, a média é que venha 2 a cada 10 que a gente faça lá nas gemas avançadas. E o B sempre parece aí 95%, mas aqui eles colocaram que é 77%. Continuando, o próximo novo banner é o Iver Radamanks, um personagem forte de PVE. Aqui eles já descrevem que é bom para PVE. Eu fiz o vídeo dos 4 quebrados, né? Esse fim de semana e eles são muito focados no PVP. Eles são muito fodos no PVP. Finalmente eles lançaram alguém da hora aí pro PVE. Não que os 4 quebrados não sejam bons para o PVE, né? O Shakari Ashik e o Doku são muito bons para o PVE. Mas esse aqui é mais focado no PVE. Ele segue mais ou menos uma vibe do Afrodite, mas não obviamente igual. Eu vou dar uma resumida no final do vídeo sobre o Radamanks. E ele vai se juntar a pool de invocações. Ou seja, ele vai entrar no game e já vai ficar no jogo. Só que na primeira semana você vai ter o dobro de chance para pegar ele. Lembra que eu disse que é 0,05% para pegar um cavaleiro? Ele vai ser 0,10% aproximadamente para pegar ele. Ou seja, o Poseidon ainda vai ser mais fácil do que pegar um banner, tá certo? Continuando, decidimos que o Doku, Xion e Gol Joga vão juntar-se ao round de invocações em janeiro. Quando vir o Poseidon, eu acredito que ainda vai vir banner duplo durante as duas semanas. Poseidon mais alguém. Eles devem lançar algum cavaleiro já da pool de invocações, né? Igual a gente já teve o Afrodite, o Aeolus e o Aiora, se eu não me engano. Mas eu acho que isso vai ser mais fácil. Acho mais interessante lançarem aí o Xion e o Gol Joga, né? Ou o Chakarayashi, né? O Chakarayashi também tem que vir a segunda vez e ele não foi mencionado aqui. Talvez o Chakarayashi deve vir aí no Natal ou no Ano Novo, tá? E aí fica aí uma dúvida. Se vai lançar uma nova carta nessas duas semanas do Poseidon ou podem repetir um desses três aqui que eu acho que o Doku não deva ser repetido juntamente com o Poseidon. Mas o Chakarayashi, que acredito, tem grandes possibilidades de vir no Natal ou no Ano Novo. Continuando aqui, a quinta, a probabilidade de status. Cara, isso é muito tosco. Não entendi nada. Se vocês souberam aí como é que fazer esse cálculo, deixem aí nos comentários que eu gostaria de talvez fazer um vídeo aí sobre como é calculado isso. Mas eu já fiz uma pergunta pra eles, abri um ticket pra eles esclarecerem sobre isso. A resposta eu não entendi nada. E aqui também não continuo entendendo nada. Então se vocês souberem, deixem aí nos comentários. Mas já adiantando, eu devo passar o banner do Poseidon, porque eu não vou ter livro suficiente pra upar ele. Se eu não me engano, ele deve precisar de uns 20 livros. Não tenho certeza, mas eu sei que é muito livro que é necessário pra você deixar o Poseidon jogável e eu não tenho livros pra isso. No geral, eu fiquei satisfeito aí com a informação que eles passam pra gente, né? Que tinha muita expectativa de vir o Poseidon, que eles já adiantaram que vai vir o Poseidon pra galera não ficar revoltada. Porque no chinês sai o primeiro e por aí vai. E é um argumento legal, né? O Natal aí fica um Natal com um evento mais da hora. Pra um dos personagens mais hypados atualmente, que é o nosso deus Poseidon. Então vamos conhecer aqui o Hadamanks. Estou no site aqui do Sangseia Tecente, fansite. Então vamos falar aí dos atributos do Hadamanks. Ele é um atacante, tá certo? O atributo dele é focado no ataque aleatório, vibe Afrodite. Ele tem um ataque físico legal, um ataque físico S. E ele tem uma singularidade que a defesa mágica dele é A, né? Normalmente é B e C aí, ambas defesas. Mas a defesa física dele se torna aí um C e ele tem uma saúde B. Então os atributos dele até que são bem interessantes. Então um pouquinho acima da média aí comparado aos demais atacantes. Seu primeiro ataque, ele causa dano a um inimigo três vezes, é multi-rix. Causa ataque, causa 35% de dano inicial, ou seja, multiplicador total de 105%. Vamos aqui pra sua segunda skill, Great Taxication. Após três turnos, lança três ondas de ataques em um inimigo aleatório. Cada onda de ataque causa 90% de dano, tá? Então aqui é aleatório, por isso que eu falei que ele é um pouquinho parecido com o nosso amigo Afrodite. Você não vai escolher em quem ele vai bater. Se Radamante estiver sob efeito de controle no final do terceiro turno, que é onde ele poderá utilizar essa skill, a habilidade é liberada no turno seguinte que estiver disponível. Tem um multiplicador legal, né? Já começa aí com 270%. Normalmente ataques aleatórios. Tem um multiplicador de dano bem mais alto do que ataque em área e do que ataques de alvo único. E vocês podem ver que é custo zero, né? Então ele é mais um aí de custo zero. Claro que sim, vale a pena conseguir ele, mas ele não seria tão focado assim no PVP. Ele entra em algumas composições, mas ele é um personagem lento, da mesma forma que o Afrodite. Vamos continuar aqui pra sua passiva, Blaze Wings, asas alguma coisa. Cada vez que um aliado causar dano crítico, contabiliza um ponto. Ataques múltiplos também conta com um ponto adicional. Isso aqui já mostra que ele é bem interessante para equipe com ataques múltiplos. Seiya de Sagitário, Shura, até mesmo Izuhirra, que dá vários ataques. Isso aí vai facilitar bastante ele adquirir esses contadores. Agora você pega o Seiya de Sagitário, que dá 4 Higgs. Desses 4 Higgs, ele der um crítico, o Adamanx ganha um marcador. Então é muito mais fácil ele ganhar marcador aqui com os Multi Higgs. Ao atingir 5 pontos, um parte de asas se ativa, um asas dele começa a sair uma aura lá, ganhando um stack de asas flamejantes. Quando o Adamanx usar o seu skill 2, para cada stack de asas flamejantes, tem a chance de 10% de lançar 3 ondas de ataques adicionais. Então isso aí é bem interessante, como vocês podem ver. Então ele vai se fortalecendo na medida que vai passando a batalha. Ao atingir 4 stacks, entra no estado de asas flamejantes, liberando 12 ondas de ataques adicionais. Cada aliado só pode contribuir com no máximo 3 pontos por rodada. Então você precisa, assim, uma composição de bastante atacantes, né? Seria necessário para ele pegar o ápice 3 atacantes ou 3 Multi Higgs, né? Que o Muses, por exemplo, ele é um controle, mas ele é um Multi Higgs. Então ele vai ter uma chance aí de causar um dano crítico. E da mesma forma que o Afrodite vai se fortalecendo com auto economia de energia, aqui ele vai ficando forte na medida que você vai acertando vários críticos durante a luta, né? Então por isso que ele é um personagem um pouquinho mais lento, ele não é muito focado no PVP por causa disso, porque ele é um pouco mais lento, você depende de uma composição, assim, cheia de Multi Higgs, deixa ele bastante limitado para você colocar ele em algumas formações. Da mesma forma que o Afrodite, ele só é bom em formações econômicas de energia e com bastante Roca, aqui ele é interessante em formações com bastante atacantes Multi Higgs. Mas obviamente dá para você montar uma formação em cima disso. E a sua última passiva é o Roa Slider. Ao lançar a habilidade Retext Skate, tem 60% de chance de habilidade ser lançada sem a necessidade de superar os turnos. Então eu peguei esse vídeo aqui, tá? Só para fazer a demonstração para vocês, se vocês quiserem ver o vídeo original, vou deixar o link na descrição. É só um vídeo de apresentação, ele fazendo aqueles testinhos lá no Duelo Sagrado, para vocês conhecerem mais ou menos como é a mecânica do Adamantz. Ele é um personagem que eu acho até interessante, principalmente no PVS, se você curte aí a vibe do Afrodite, talvez deva curtir também a vibe do Adamantz. Lembrando que o Afrodite, ele começa causando menos dano, porém ele vai ter o vampirismo, né? Ele tem um roubo de vida com as suas rosas. O Adamantz, não. O Adamantz, ele já é focado muito no dano, multiplicador de dano dele. Chega aí a aproximadamente 1000% quanto está no seu potencial máximo, tá certo? Então, mesmo que eu comparei um pouquinho aqui com o Afrodite, mas o foco deles é um pouquinho diferente. É mais por causa da aleatoriedade dos ataques que eles têm, e do tipo de fortalecimento lento que eles também têm nas batalhas. Então, vou finalizando o vídeo por aqui, vou deixar aí vocês com a replay, vocês vão ver eles ganhando os marcadores de asas, tal, o Adamantz, na medida que a galera vai acertando crítica aí, vocês vão ver ele também aumentando o seu dano e a quantidade de ataques, tá certo? Então, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever, parará por orô, e, claro, não deixem também de sugerir vídeos, comentando aí nos comentários, e, claro, também, não esqueçam de falar aí o que vocês acham aí do Adamantz, você acha que ele vai virar meta, você acha que não, vocês vão passar, vocês não vão passar, deixem aí seus comentários sobre os banners, e também do que a empresa passou pra gente, né, sobre os eventos de Natal. Você gostou aí do Poseidon ficar por duas semanas? O que vocês acham, se vai vir banner duplo com ele ou não? Quem que viria se fosse o banner duplo? Deixem aí suas expectativas. Eu vou ficando por aqui, e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu e fui! E aí 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 Obrigado.